Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô, queridos ouvintes da Rádio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade. E que tempo especial é este que vivemos, né? Tempo de Natal, o Natal de Jesus. E a gente sabe que muitas pessoas falam assim, ah, mas eu não gosto desse momento, desse tempo, porque eu lembro de todo mundo que foi e não fica sem graça. Observa só, gente, não é que a gente seja modelo de nada não, por favor, meus amigos. Mas olha só, nós também esse ano não teremos a presença física, né? O abraço material de quatro grandes amores que partem do plano espiritual. Mas a gente aqui em casa tem colocado muito isto, sabe? O Natal é de Jesus. E, na verdade, nós temos, assim, um compromisso, uma gratidão muito grande a Jesus por estarmos de pé. Porque se não fosse a doutrina espírita, meus amigos, a gente não resistiria à dor, porque dói mesmo. É uma dor legítima estar no livro dos Espíritos. Mas é de Jesus. Então, o que acontece? Em termos de estarmos no momento de pandemia, se fala do novo normal, não é? Muitas coisas começam a mudar. Não é possível mais se juntar todo mundo que se quer, do jeito que se quer, da forma como se fazia, né? Em função até da diminuição do número de pessoas. A gente tem que se acomodando, os pouquinhos. O próprio trabalho do Tereza D'Ávila, o trabalho assistencial, que sairá amanhã, é com um protocolo totalmente diferente, porque a gente não pode ter as pessoas dentro da nossa casa. Então, isso gera uma boa e uma grande dificuldade, né? Mas o momento de Jesus, gente, não dá para ser esquecido. Porque ele é o orientador nosso. E aí, para quem pensa em Jesus, só no aspecto do evangelho, só no aspecto religioso, esse livro, Mediunidade com Jesus, que é o livro que a gente está estudando nesse período, nesse mês de dezembro, que fala sobre a mediunidade mesmo calcada nos padrões evangélicos, esse livro de Carlos, através do médio Roberto Lúcio de Souza, no seu capítulo 6, ele intitula No Serviço Mediúnico, e ele vai fazer um comentário da palavra de Jesus a Pedro, anotado em Mateus, capítulo 16, versículo 18. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele inicia o seu comentário assim. O Cristo, em sua passagem pela crosta, aproveitou-se da linguagem simbólica para deixar inscrito nas mentes os ensinos a serem preservados na alma. Então, sempre Jesus como mestre, e aquele mestre que tem a preocupação de ensinar, de passar o ensinamento e fixar a aprendizagem. É um dos aspectos da educação mesmo. Você tem o conceito, você trabalha o conceito para o educando, mas, a partir daí, você tem que ter recursos para que o educando fixe aquele conceito, porque, senão, fica só aquele aprendizado naquele momento. Que, na verdade, quando se fala em doutrina espírita e evangelho, muitas vezes é o deslumbramento. A gente fica deslumbrado porque é muito bonito. É muito bonito. Tem uma aparência, vamos dizer assim, tem um recurso, não só a aparência, mas tem um bojo muito substancioso. E a gente pode ficar deslumbrado, mas o objetivo não é o deslumbramento, é edificação. Então, para o conhecimento ser edificado, consolidado, é necessário que fique bem, que haja algo muito forte para ficar gravado, para eu sempre me lembrar. Sempre me lembrar. E aí continua o Espírito Carlos falando. Dentre esses ensinamentos, recordamos-nos da fala de Jesus ao apóstolo Pedro, quando anunciou a este o seu papel fundamental na edificação da Boa Nova. E aí vamos ter o cuidado daquele momento em que nós poderemos falar assim, mas eu não sou Pedro. Mas todos nós temos um momento na vida que a gente fala assim, é agora. É aquele momento em que eu vou tomar uma resolução. É aquele momento em que vai chegar às minhas mãos uma atividade, uma tarefa de natureza espiritual e que muitas vezes eu falo assim, agora como é que vai ser? E eu tenho certeza que para todos nós é o susto que dá. Porque uma coisa é a mediunidade naquele movimento natural como um ventinho. Vai, vem, acontece assim, acontece assado. É a mediunidade, vai acontecendo um fenômeno. Quando eu conto até, e muitas vezes isso serve até de comentário em roda de conversa de amigos, é como uma, vamos dizer assim, uma novidade. Outra coisa é quanto a novidade vira compromisso. E quando vira compromisso, a gente começa a perceber que tem um papel a desempenhar. E quando a gente entende que tem um papel, quando a gente entende que faz parte de uma engrenagem, a responsabilidade é muito maior. Porque uma coisa é quando eu estou por mim mesmo, faço as tarefas do meu jeito, quando posso, de uma forma até, vamos dizer assim, descompromissada. Outra coisa é quando eu tenho a tarefa e outros contam com a minha execução, com a minha presença, com o meu capricho, com o meu carinho, para que a tarefa seja cumprida. E aí as coisas mudam, as coisas mudam mesmo. Então, continua ele a falar, numa alusão ao nome cristão adotado por Simão, irmão de André, lembrou-lhe a função de pedra, elemento de sustentação de todo o solo. Ela foi paulatinamente construída através do depósito e combinação de substâncias presentes no orbe, que, se organizando, criaram a textura e a consistência necessária. Então, a pedra não é assim. A pedra não surge assim logo. Mas houve uma edificação, modificações. Os companheiros da geografia, da geologia também, explicam bem isso para a gente. Através das idades, as pedras foram se formando e foram sendo tais quais são. Tanto que, em algumas, em alguns terrenos até, há o corte e a gente vê as diferentes camadas. Ou as diferentes misturas no laboratório, para a gente chegar a ver se tem a consistência necessária. E aí, vamos lá. Para a mediunidade, a coisa também é desse mesmo jeito, né? Nós somos depositários. E isto é uma coisa importantíssima para a nossa meditação enquanto médiums. Nós não somos donos da faculdade, ou dos espíritos, ou das mensagens, ou do benefício que aconteça. Nós não somos proprietários, não. Nós somos depositários. E aí, no dia de hoje, em alusão ao nascimento de Jesus, nós somos manjedoura. Mangedoura. Essa manjedoura que, muitas vezes, está no lugar bem lá no cantinho. Bem lá no cantinho mesmo. Bem escondida, porque não tem lugar para botar no espaço nobre. E aí, a gente pode ver aqueles médios em recantos, bem escondidinhos, que vêm em famílias, numa situação materialmente falando, bem obscuras. Que servem em casas espíritas que ficam bem lá no cantinho. E muitas vezes até em locais sem nenhuma expressão, com toda a simplicidade, por exemplo, de uma terra batida. Vocês sabiam que a gente ainda tem no nosso Brasil espírita, casas, instituições, que é terra batida mesmo? Assim mesmo. E isso não faz, isso não impede com que a beleza do fenômeno mediúnico surja. Um todo seu esplendor, com toda a sua beleza, com toda a sua magnitude, a força dos espíritos. Dessas vozes dos céus que chegam para edificar a terra, não é? Ajudar o homem, fazer luz sobre pontos obscuros na vida, para que a gente aprenda a ter a cada momento boas, excelentes decisões. Então, é essa pedra. Agora, vamos ver como é que se forma a pedra. E ele está fazendo uma alusão muito interessante da pedra e do médium. É muito bom a gente pensar nessas comparações, porque a pedra é uma imagem forte, bem forte. E a gente tem em Pedro um discípulo muito forte, muito forte. Alguém sendo essa pedra angular do cristianismo, muito forte mesmo. Então, a gente precisa meditar para aproveitar, porque senão a gente acaba girando em torno de uma grande confusão. E não é esse o objetivo da doutrina. O objetivo da doutrina é a gente ter o entendimento, para a partir do entendimento, termos uma administração coerente da nossa vida. E eu ia falar das dificuldades, das facilidades, das dificuldades, do excesso, da carência. Porque a nossa vida é composta, assim, de situações extremamente agradáveis, de situações extremamente desagradáveis, de situações medianas. Essa é a nossa vida, enquanto espíritos encarnados. Quer dizer, são experiências diferenciadas, diversificadas, que têm como objetivo o nosso progresso moral, o nosso crescimento. A nossa humanização. É esse grau de humanidade que a gente precisa chegar, que a gente está caminhando para ele. Bem, meus amigos, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos aqui, pelas ondas amadas e fraternas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. E no dia de hoje, essa data tão linda, estamos estudando a mediunidade com Jesus. Esse livro veio através do médium Roberto Lúcio de Souza e pelo espírito que se assina, Carlos. E estamos lendo a lição número 6, que é no serviço mediúnico, em que Carlos faz um comentário da palavra de Jesus, da conversa de Jesus a Simão Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa conversa está anotada em Mateus, capítulo 16, versículo 8. E aí ele vem falando um pouquinho para a gente da pedra. Ele coloca assim. Assim, também deve fazer o discípulo que aceita o convite de Jesus para tornar-se sustentáculo do ideal cristão. Olha que coisa interessante, gente. Então, o convite para a gente, como médium, como trabalhador, não é para diversão, não é para não ter problema, problemas da vida, problemas comuns, não é para não ter obsessão, não é para nada disso. O convite é para a gente ser sustentáculo do ideal cristão do jeito que a gente chega. E aí eu vou começar a ver que, para ser sustentáculo de alguma coisa, eu tenho que me fortalecer, não é assim? Se alguém já observou a construção de um prédio, ou mesmo, entre os ouvintes, tem alguém da área de edificações, da área da engenharia, e até mesmo é do trabalho de obras mesmo, é braçal, sabe que o que custa mais numa obra são as fundações. É pesado, é pesado, né? Então, tem que cavar, 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 até encontrar o solo, e ali demora um tempo que muitas vezes a pessoa que não entende fala assim, mas, meu Deus, passou uma semana só fez isso? Passou uma semana só isso? Por quê? Tem que ser profundo, tem que ser calculado, tem que ser bem feito. A partir das fundações, a edificação fica mais fácil. E a fundação, sendo bem feita, a partir dali pode se colocar muitos andares. A gente agora mesmo está vendo pelo noticiário, lá em Betim, um edifício que acabou sendo ser implodido. Por quê? Porque estava caindo. E cai em função de quê, gente? Não são as paredes, não. É em função das fundações que muitas vezes se usa. O material inadequado, o material mais barato. Estivemos aqui no Rio há pouco tempo, há alguns anos, a questão do palace, em que, na verdade, foi areia, conchinha, o material inadequado. E aí foi aquela situação muito triste mesmo, em que as casas, o edifício ruiu algumas, muitas desencarnações, e sem contar que as pessoas, os moradores, perderam tudo numa área altamente valorizada aqui do Rio de Janeiro. E aí a gente tem que lembrar de Jesus quando ele fala da casa, né? A casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a pedra. Na verdade, quando faz a fundação de uma obra, a criatura vai procurar o quê? A rocha daquele solo. Porque nós falamos das idades, então, ao longo do tempo, aquela rocha, aquela pedra, veio terra, vieram folhas, galhos, animais. Então, tem uma série de elementos ali que são importantes e são, mas não são essenciais, não garante a sustentação. E eu estou falando aqui por metáfora, né? Mas é para a gente começar a pensar nas muitas coisas que compõem a nossa vida. É muita coisa, né, gente? São falas, são hábitos, são modos, são objetos, são posses. Tudo isso está compondo. Mas, no fundo, no fundo, quem nós somos? E aí, na construção desse edifício da mediunidade, do trabalho espírita, não vale o jogo das aparências. A gente vai ter que procurar a essência, a essência legítima. E a essência legítima é aquilo que nós somos verdadeiramente, não é? E aí, ele vai continuando dizendo esse pensamento. Assim, também, né, deve fazer o discípulo que aceita o convite de Jesus para tornar-se sustentáculo do ideal cristão. Deve reunir em si os ensinamentos que recebe, combinando-os com a prática do seu conteúdo, depositando na alma todo esse aprendizado, fazendo-se seguro, firme e sábio. Então, ele aqui está falando, assim, três aspectos que nós temos que colocar. Primeira questão, reunir os ensinamentos que recebem. Porque a gente recebe ensinamentos, recebe muitos. Mas, muitas vezes, até, para muitos de nós, esse aprendizado não é metódico. Eu ouvi determinado conceito numa reunião. Através da diferente mídia, eu ouvi outro conceito. através da leitura do livro, eu tenho outro conceito. Eu não estou falando que sejam divergentes, não. Mas, muitas vezes, eles não formam uma sequência. E, para eu reunir qualquer coisa, para o aproveitamento do espaço, eu vou ter que ter ordem. Eu vou ter que organizar esses ensinamentos. E aí, a partir do momento que eu organizo, qual é o critério da organização? É o do uso, não é? É o do uso. A gente até sabe aquilo. Aquilo que eu uso mais, aquilo que eu preciso mais, tem que ficar à vista e mais à mão. A gente até usa isso. Vou deixar isso aqui à mão, porque eu estou usando sempre, eu preciso sempre, né? Nós, aqui, no trabalho da mão, no trabalho da rádio, né? Então, não é... Não é... É lógico a gente pegar o notebook e colocar dentro de uma gaveta, lá no fundo, é... É, é, por cima, colocar papel, isso e aquilo. Não tem sentido. Por quê? A gente está trabalhando todo dia, tem que ficar o quê? No lugar fácil, no lugar visível, para que não se perca tempo procurando. Assim é o conhecimento, gente. Ele tem que ficar de uma forma visível para nós, porque ele fala aqui que eu tenho que combinar isso com a prática. E o que é a prática? Eu uso. E aquilo que eu uso tem que ficar visível para mim. E aí vamos meditar. Os conhecimentos doutrinários estão visíveis para mim? Ou estão escondidos lá embaixo da gaveta, com uma porção de coisas em cima que eu não sei o que fazer? Pensamos, amigos, o que é que a gente... Como é que a gente está organizando, combinando esse ensinamento? E aí vamos lá. Eu estou usando esse conteúdo, eu estou adequando a prática, a utilidade dessa ferramenta. Eu conheço como se usa essa ferramenta. Eu sempre falo, sou muito grata aos meninos da Rádio Rio de Janeiro, os técnicos, muito queridos mesmo, no momento em que a gente já estava um tanto com dificuldade, tanto eu quanto o Berenice, porque é distante para ir para fazer as gravações, ainda mais programa diário, como é o estudo da obra de André Luiz. Então, estava apertadinho. E aí, o companheiro, ele ajudou a instalar o Audacity. Ele ajudou, não, ele instalou para a gente. E olha que ferramenta boa. Aí a gente vê que pode gravar, pode dar uma paradinha e a gente manda direto para a rádio. Então, olha que instrumento excelente mesmo. E aí, no notebook, a gente tem a câmera, um outro instrumento muito bom. Por quê? A gente, nesse período em que estamos recolhidos, a gente não está tendo a chance de poder ir às casas espíritas, mas ter o compromisso do trabalho. Então, o que a gente faz? grava. A gente grava. E aí, uma câmera com uma boa resolução ajuda a quê? A gravar, a sair o som direitinho, a imagem direitinho, o trabalho é feito. Então, eu vou trazer aqui o evangelho, o conhecimento espírita. Eu pergunto, ele está à mão? Ele está visível para nós? Está assim fácil para na hora que eu preciso eu pegar e utilizar esse conteúdo? e o lugar onde ele está armazenado? Ele está só no livro? Ele está só na minha mídia? Ou ele está armazenado na minha alma? É essa a questão. Na minha alma. Porque se tiver armazenado na minha alma esse aprendizado, eu vou me tornar seguro, firme e sábio. e aí, quando ele coloca esses três adjetivos, ele fala assim, meu Deus do céu, olha o que está faltando. Então, eu preciso estudar mais, analisar mais, para quê? Para ser um sustentáculo do ideal cristão, que é o objetivo da mediunidade. Não é para exibição, não é para se ganhar nada, é para sustentar o ideal cristão. E ele continua, embora neutro no julgamento para o auxílio, deve ser consistente na ação, fazendo-se, portanto, templo vivo do Espírito Santo. E aí está, entre aspas, porque essa expressão, templo vivo do Espírito Santo, é usado no Evangelho. E Paulo usa muito essa expressão, né? Igreja exemplar do Cristo diante de todas as criaturas. Queridos, hoje, nesse mês, nesse momento, a gente está na legítima comemoração do Natal de Jesus, porque através da rádio, através da doutrina espírita, a gente tirou Jesus da cruz. E Jesus está na nossa alma, na nossa vida, no nosso coração. Então, que não seja a idolatria a Jesus, mas que a nossa grande homenagem a Ele possa ser assim. Senhor, eu quero aprender através do Teu Evangelho como viver essa vida abundante que o Senhor me ensinou. Eu quero ser um sustentáculo do ideal cristão, primeiro para mim mesmo, depois na família em que estou, na sociedade em que eu estou. Eu quero, Senhor, te seguir. E que a gente possa falar numa prece comportamental. muito obrigada, Jesus, porque o Senhor veio até nós trazendo a mensagem de paz, trazendo a proximidade de Deus através da própria exemplificação. E assim, companheiros, com certeza, todos nós teremos esse Feliz Natal de Jesus. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.